Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao canal, estou aqui no lugar de Pouso Alegre. Queria agradecer primeiramente ao povo mineiro por me acolher. Fiquei aqui um mês. Eu voltei para Santos no dia 15, que eu tive que fazer prova presencial na faculdade. Mas aí voltei de novo, passei mais 10 dias aqui. Muito bom mesmo, tá? Não pude sair de Estiva para Cambuí, né? Porque em Cambuí estava sem passagem para São Paulo, né? E eu peguei um horário intermediário, de meio-dia, duas horas, que não permitiu. Mas valeu a pena. E foi um excelente estado aqui, cara. Eu tenho três dias. Um sinal eu gripei por causa do... Eu gripei muito, né? Por causa do inverno chegou, né? Chegou a fazer 6 graus, 10 graus. Mas já valeu muita pena. Comida maravilhosa aqui. Os lugares baratos. Não tem nada muito, né? Exorbitante. Consegue passar em barato também, de uma cidade para outra. Muito bom mesmo. Eu queria só observar aqui, né? Pô, os caras... Não, não precisa ligar nada, cara. Onde eles fizeram o cachorrinho aqui, cara? Tá vendo? Tem uma blusinha aqui, tá vendo? Tem cidade que respeita, né? Os animais. Que cuida, né? Minas terdiço aqui, ó. Deve ser uma preocupação, né? Os animais, né? Mas gostam da gente, ó. Isso é meio que domesticado, né? Procurando comida. Minas é um lugar diferente, gente. Tem que ter atenção que... É um lugar muito bom, né? No geral, isso. Tem Pouso Alegre. Vim pra cá. Eu tenho uma hora pra esperar o busão, mas não vou passear, nem nada. Eu queria comprar aquelas carpas, né? Eu ia vir pra cá pra comprar carpa, né? E acabou que eu não consegui ir comprando carpa. Não comprei... Quase nada pro sítio. Mas eu consegui fazer a horta, né? A gente refez a horta. A gente limpou lá o terreno todinho. Não o terreno, né? A parte da casa, né? O terreno, meu pai contratou um cara. Derrubou as aras. Derrubou o massa. Ele vai passar remédio pra... Pra a Chiara lá, né? E esse aqui, ó... E desse aqui, ó... Peguei esse aqui, ó. Eu vou pegar o Santa Cruz. Vou pegar o... Fica aqui o meu agradecimento, para aqueles que não gostam ou que fizeram alguma coisa de mal, ou que eu fiz alguma coisa de mal, peço perdão, me desculpas, eu não tenho poder aquisitivo para ficar viajando, para restaurante, restaurante caro, fazer viagem. Ou eu pago a passagem ou vou para restaurante caro, então eu vou ficar passeando, restaurante, cachoeira, passeio, turístico, eu queria fazer, Deus sabe o quanto eu queria fazer, pegar um restaurante bom, uma doceria boa, gostosa, coisa mineira mesmo, restaurante típico. Eu consegui ir com meus pais, meu pai bancou, eu até tentei dividir a conta, mas ele falou o que ia pagar, nós ficamos um ano e três meses sem viajar. A gente foi para outros locais, a gente foi para a festa junina do meu sobrinho, eu lembro de ter um aniversário de alguém aí, mas num ano você vê pouco, né? Vai viajar mesmo, ficar um mês junto assim, foi bom para caramba, meu pai está se recuperando de uma cirurgia que ele fez, né? E aí eu fiquei com ele, minha mãe ficou junto também, vai ser aquela coisa, né? Não dá para entender muito bem, mas é difícil eu alcançar uma paz absoluta, né? Eu tive paz, mas mesmo no mato, às vezes, os fantasmas, a gente, a gente, a gente fantasia nada, a gente não peça, procura um pouco de paz, mas não consegue, eu acho que agora nenhum lugar do mundo consegue. A gente sabe o porquê, né, velho? Mas eu tenho que conseguir um pouquinho assim, cara, foi um momento bem escasso, assim, talvez dias de paz absoluta mesmo, de alma e espírito, né, velho? E, porra, nem sempre em sair nem em mulherada, nem em arranjar mulher, em casar, e nada, só feliz comigo mesmo, tá vendo? Pensando, 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 claro, porra, eu sou meio viciado, né, profissionalmente, né, nessas paradas de ir ganhar dinheiro, passar em concurso, ter uma boa vida, que ainda não desisti, né, velho? Então, eu fico correndo atrás, mano, e aqui eu parei, tá vendo? Eu pensei que ia parar, né, eu falei, vou passar um mês, mas eu não consegui parar de gravar e divulgar no YouTube, Também cheguei lá, trabalhei de manhã, né, fiquei cuidando do sítio, mas descansei, tá vendo? Mas descansei, mesmo fazendo essa atividade, por exemplo, perto da nossa, que é a resolução de problema, área securitária, que é um problemaço pra todo mundo, né, inclusive pros prestadores e clientes, Quando tu desliga disso, pô, tu vai fazer um, vai capinar, tá ligado, o mato, porra, parece que é, é, vou capinar o mato, pô, parece que é uma terapia, Tu tá com um grupo de terapia dando um abraço, mano, é sério, mas ele tá dando um abraço no grupo de terapia, velho, demais, cara, muito bom mesmo, Eu agradeço pra caramba, tá ligado? E sei que, pô, outras férias virão, tá ligado? Mas, pelo que eu tô vendo aqui, vai ser um pouco difícil ir pra Minas Gerais, cara. Meu pai tá falando em vender o sítio, porque foi roubado duas, três vezes já, e ele também já tá com pouca saúde, Minha mãe pensa a mesma coisa, então vai ser meio difícil. Eu fico imaginando agora uma alternativa de viagem, como eu sou assalariado, né, velho, ganho pouco, Tem um programa de viagem que é, você trabalha de dia pra pessoa, né, pro dono da casa, e à noite você, à noite não, não, você trabalha pra casa. Então, você vai fazer a manutenção da piscina, você vai pintar uma coisa, aquele que ele quiser, que tu fizer, aí tu pode ficar na casa, tá ligado? Tipo um programa, é um... É porque tem gente que tem muitas casas, né, cara, que precisa de manutenção. E pra não gastar em manutenção, ele dá essa alternativa, né? Claro que tu vai ter que fazer, né, senão ele vai cobrar de tudo, vai deitar alguma coisa pra tu pagar. A emessa que tu tá pagando aí, aí ferrou, aí eu tenho dinheiro pra pisar, mas principalmente litoral. As minhas férias foram no inverno, em junho, quase inverno, né, caiu em junho. Porém, é bom porque eu não tinha curtido o inverno faz tempo, eu tirei umas férias em março, depois férias em fevereiro. Então, é muito bom, foi muito bom, né, julho, julho, julho é difícil porque é muito frio aqui, julho é muito frio. Aqui é geada, é menos 10, menos 5 graus, é horrível, entendeu? Mas julho, julho, deu pra aproveitar. Festa junina, teve duas, três festas junina, eles adiaram a festa de peão, né, tinha festa de peão na cidade. Eles adiaram, é, dia 12, 13 de julho, vai ter, agora mesmo, né, semana que vem, vai ter show do Marcos e Bellucci na cidade mesmo, de graça. Aqui eu vou ter que ir embora porque eu entro dia 5, né, eu volto amanhã, eu volto a trabalhar amanhã. Então não vai dar pra curtir o Marcos e Bellucci, mas eu queria muito ir na festa. Pô, eu saio, é 2,5 km da minha casa até a cidade. Pô, eu iria, velho, de bicicleta, eu tô de bicicleta. Ou de bicicleta, ou até a pé mesmo, só pra ver a festa de cidade, mas sabe quando não dá, cara? Não, não deu assim, tipo, não consegui. Infelizmente. Quando tem dia na cidade, que é a Chitadão, fala, pô, dá pra ir e tal, aí não dá pra ir que eu tô do outro lado. É sempre assim, cara. Mas da outra vez eu fui no último dia, no último dia de férias e ia ter roupa nova. Caraca, eu fui no último dia de férias, eu fui no show de roupa nova, velho. Tomei um vinho, fiquei muito louco, ainda tinha morango de graça, a festa do morango. Peguei os morangos das caixinhas lá que eu estava andando de graça. Tava meio azedo, mas tava bom, eu comi um monte, mano. Tomei vinho, muito bom. Pena que essa vez não deu como, eu queria vir aqui até aqui pra Coisa Alegre. Coisa Alegre tem uma gama maior de gente, gente muito bonita, né, cara? Fora os fazendeiros, né? Eu digo pro pessoal, pô, tem faculdade de Direito, faculdade de Medicina, faculdade de Veterinária. Então é uma cidade preparada, não é uma cidade leiga, né? É uma cidade que tem um certo conhecimento, um certo nível de cultura muito bom. Mas não deu, velho, não consegui vir. Eu vim aqui comprar carpa. Aí no dia que a gente ia vir comprar carpa e comprar aqueles king, né? Aqueles peixes ornamentais, né? Aí choveu, velho. Choveu, frio do caralho. Minha mãe pegou gripe, eu peguei gripe. E não deu prazer, né? Aí deixo pra uma próxima vez. Aí tanto fiz com tanto fiz que eu acabei vindo pra cá. Não tinha passagem em Cambuí. Aí nós pegamos pra cá, entendeu? Aí de Cambuí, de Poço Alegre, vou pra São Paulo. Tem amanhã direto pra minha cidade. Tem amanhã direto pra Santos, mas... É de manhã, 8h45, aí eu vou ter que sair de lá. 5h da manhã, vou ter que acordar e ir até a cidade. É um frio do caralho, tremendo o todo. Pra depois progredir até aqui. Aí daqui pegar o de Santa Cruz até Santos. Quer dizer, vai ficar horrível pra fazer essa. Mas... Precisa a Deus pra tudo sair. E é isso aí, mano. Com Deus todo mundo aí, ó. Obrigado mesmo. Só mostrar aqui o cachorrinho. Só gravir o risco do cachorrinho. Ó. Agasalhado, agasalhado, ó. Aqui, ó. E dormindo ainda, quer dizer, ele tá gordo, nutrido, comido. E no frio, ele tem a proteção de um casaquinho, mano. Tá? Tu vê que é importante, mano? Tipo, não tem a carrocinha, mas tem o casaquinho, mano. Se eu fosse o prefeito, ainda botava o emblema dele, hein. Botava a etiqueta do partido dele, mano. Certeza, mano. Toma aí, toma junto. Aí, fala aqui, pô, pra pousar a leg e tal. Ele é um vínculo aqui também, que tem concurso aqui, viu, mano? Tem vaga aqui. Tem vaga aqui, pô. Pra pousar a leg. Tem umas vaga aqui. Às vezes, abriu prefeitura. Aí, eu juntei aquele do Cade Único, lá. Aquele do Cade Único, que é pra isenção. A mulher falou que tinha que ter o carimbo do ano. Pô. Tinha que ir lá no Cade, lá. O Cade não é bem visto ali, em São Vicente, ali. São de São Vicente. É meio inóspito ali. Oficial de Justiça. Oficial de Justiça, não. A assistente social, ela é gente boa, mas... Ela não sabe como... Sabe? Sei lá. A gente tinha que ir lá, pegar uma... Ela recusou. O povo daqui recusou o cara da inscrição. Bem da prefeitura. Mas aqui, ó. Aqui tem TRF, tem Receita Federal. Tem todas as áreas que precisam gestão, cara. Eu sou gestor, né, mano? Tô fazendo até outra faculdade de gestão, gestão empresarial. Então, todas essas áreas que tem e precisam dessa área de gestão, eu presto, mano. Então, se abre aqui, por exemplo, eu posso dormir no meu sítio, ir pra cidade, e da cidade eu vim pra cá. Eu faço a prova. Ou eu volto direto pra São Paulo, pra Santos. Ou, entendeu? Vale a pena. Vale a pena, porque eu tenho onde ficar aqui, né? Tá perto, né? Agora não vou ter mais, mas se eu pudesse passar aqui, prestar uma prova aqui, prestaria fácil. Como eu já prestei a prefeitura de Estiva aqui. Eu prestei a prefeitura de Estiva, mano. Perto aqui de Estiva, eu prestei a prefeitura de Estiva. Fiquei em 73. E ainda fiquei em 73, mano. Caraca. Quase passei. Se eu passasse então, vixi, aí eu dormi aqui, nossa. Aqui é a região dos passarinhos, velho. Tem Tucano, tem aqueles Anu do bico preto. É um passarinho preto, um passarinho preto com bico amarelado. Tem Sabiá, tem, nossa, mano, tem muito, cara. Tem um passarinho azul, tinha um casal de passarinho, aqueles periquito verde e amarelo, o símbolo do Brasil. Tinha dois todo dia na frente da minha janela, mano. O que mais? Águia, águia tinha dois tipos de águias diferentes, mano. Tinha uma águia de rapina preta, tinha uma águia branca, velho. Puta, mano, que da hora, velho. Era a pena mesmo. Se for pra mudar pra cá mesmo, se eu passar, eu vou pra cá, velho. Muito boa, velho. Que boníssimo. É a comida, né, velho. E aqui? Aqui é o seguinte, mano. Aqui tu bate dois, três badecas e nem sente, mano. O Santos do Comilto já tá satisfeito com gases. Parece que vai explodir, mano. Aqui... Meu pai me levou num restaurante self-service. Trinta e cinco mangos. Meu irmão, eu comi um, aí eu levantei, comi outro. Comi um de salada, né, depois comi um de prato principal. Aí fui lá e repeti mais um prato, mano. Sem novidão mesmo, pô, mano. Pô, claro que eu fiquei meio que estourando, né. Tô acostumado a comer tanto também. Mas comi demais, mano. Comida boa, aquela comida diferente, né. Um sabor diferente, né. Tô num... Tô num... Preparo diferente, né. Um tempero diferente. E suco natural, mano. Caralho. Vitamina de manhã. E tudo do sítio, mano. Acho que meu pai comprou... Tem maçã que ele comprou. Maçã que ele comprou, tá ligado? O melzinho que ele comprou, pá. O resto, abacate do sítio. Banana do sítio. Uma caixa de morango. Ele comprou uma caixa de morango com a moça que ele... Que tomava conta do sítio lá. Que ela tem o morangal. Essa é tudo do sítio, mano. Abacate, banana, mamão. Mamão... Não é aquele papaya, né. Eu botei aquele mamão formosa. Minha mãe trouxe o papaya pequeno também. Mas tem o mamão que é maiorzão, assim. Chamado formosa, tá ligado? Ele é mó cheiroso, né. Aí ele ficou amarelinho no pé. Eu peguei... Puf! Peguei um mamãozão. Açaí, moleque. Um açaí. Eu derrubei o pé de açaí. Tinha três ramas, assim, de açaí, né. Peguei um que tinha mais bolinhas, mais bolinhas de açaí, mano. Irmão, o açaí te preenche, meu. Porra, ficar sem fome até as duas horas da tarde, mano. Pegando pesado ainda. Quebrando... Quebrando madeira. Tá ligado? Cortando madeira. Parabéns, mano. Arrumando a horta aí, tipo... Porra, mano. 100%, mano. Sem nem sentir, mano. Muito bom, mano. Todo dia a vitamina. Todo dia a vitamina, mano. Todo dia. Abacate, banana, açaí. Abacate, banana, açaí. Diretácido. Muito bom, barulho. Abacate, banana, açaí. Abacate, banana, açaí. Quando meu pai não plantava um amendoim, meu. Às vezes, quando meu pai plantava um amendoim. Tinha amendoim. Eu lavava amendoim na vitamina. Muito foda, mano. Muito bom demais. Fiz sopa de frango com o miúdo no fogão a lenha. Porra, ficou bom pra caralho, velho. A minha mãe fez feijão ao fogão a lenha também. Ficou bom pra caralho também. Tô botando pra dentro, botando pra dentro e... Tu vê o teu corpo transformar aqui, tá ligado? Parece que na cidade, tu tem uma inanição, tá ligado? Tu tem uma inanição. Aqui, tu comendo essas paradas... Porra, teu corpo transforma, mano. Transforma aqui, velho. Tu desenvolve o teu urbanismo, mano. Tu desenvolve o teu... Tu fica muito maior, velho. Muito mais desenvolvido, velho. É diferente, é diferente. É uma alimentação diferente. É um oxigênio diferente. É uma altura diferente. Eu moro na... Na cidade de Santos, né? Lá é mar, né? É a altura do mar, nível do mar. Pô, tu vem pra cá, tu se sente já mais leve, mano. Sente mais leve. Esse baú de pressão atmosférico. No começo, eu tentei treinar também. Dá uma falta de ar. Dá falta... Não falta de ar. Dá uma fadiga. Esquisito, assim. Mas depois, essa fadiga vira... Vira condicionamento. Fica muito melhor, velho. Fica muito bom pra tu treinar. E, pô... Treinei bem. Meu irmão deixou os pezinhos de academia. Meu pai não fez nenhuma academia, assim, né? Ele poderia ter feito, né? Pelo menos um galpão com aquele multiuso lá, né? Mas ele não é muito chegado nisso. Também não é muito ligado nisso, tá ligado? Eu também não vou ficar pedindo, porque o bagulho é dele, tá ligado? Pô, mas se ele fizesse um galpão com uma academia legal mesmo, né? Porra, mano. Uma casa, meu. Uma casa pequena, assim. Com espelho e aquele aparelho multifuncional. Que tu tem... É uma estação com vários... Vários aparelhinhos. No mesmo aparelho tem vários aparelhos. Já tá bom aquilo, já, inclusive pra ele. Aí o meu irmão tem um pezinho, uma barra lá. Um pezinho, né? Com os halteres. Tava até pensando em comprar uns halteres maiores. Porque o dele é de 5kg, né? Comprar um de 10, ou dois de 10. Pra pelo menos fazer... Fazer uns 50, 60kg, né? Mais firmeza. Bora pra pegar na academia. Tenta aqui, tenta aqui. Batalhar agora de novo, né? Pra recuperar o tempo perdido, né? Tem que retreinar. Mas, porra, eu peguei tão pesado, meu irmão. Porra, aquela enxada é meio que tudo pesado, meu irmão. Enxada, talvez, sim, no solo. Passando um... É adubo, né? Adubo natural, de streaming de vaca e cinza. Fala que, porra, é bom, velho. É bom o funcionamento físico. Eu me sinto um pouco renovado, né? Sinto bem renovado, né? Mas... Rolou esse... Esse começo do inverno é foda, né? É meio complicado, né? Começo do inverno é... Sempre pega isso de jeito, hein? É que tá muito... É meio que o pó, também, hein? Uma coisa ruim, é? É meio que o pó, eu... Pô, eu não me dou muito bem com o pó, velho. Tu pega e pá... É só dar um catarro, assim, tá ligado? Uma coriza, assim. Tenta respirar num... Num feio, tá ligado? Minha mãe me deu um aldecon. Acho que eu devia ter tomado um Tilenol, aquele... De sinusite, né? Tilenol e sinusite ia melhorar... Ia melhorar um pouquinho mais rápido. Pô, já vai fazer quatro e cinco dias, o catarro tá aqui, sabe? Um catarro meio assim, mano? Acorda meio com o catarro, mano? É meio esquisito. Coisa que em Santos eu nunca tive, velho. Eu tive, no máximo, uma ou duas vezes, assim. Aqui eu já peguei mesmo de pegar. Parece que um catarro muito aqui, assim, mano. Vixe, maria. Aí tu tenta sair do pênis, vai... Não sai, tá ligado? Foda. Eu tô esperando o outro, mas o outro não chega, velho. São quatro e pouco. Três e cinquenta. Ele tem que chegar... Tem que chegar mais ou menos aí as... As quatro e pouco. Faltar vinte minutos pra ele chegar. Vai até São Paulo. Aí de São Paulo, tem que pegar o metrô, mano. O metrô é complicado, velho. O metrô é muito complicado, velho. O metrô é foda, velho. Isso é uma viagem daqui até Belo Horizonte pra que pegar o metrô, velho. Ah, e tem os blá blá caro, tá ligado? Aqui não tem Uber, né? Aqui não é Uber. É aquele tal de blá blá caro, tá ligado? Aqui não é Pousa Alegre para Extrema. Pousa Alegre para Extrema. E a viagem... Essa viagem tá meio esquisita, porque ela não tem pra São Paulo, ela tem pra Extrema. Aí tu pega em Extrema, não tem um ônibus lá. Se não for na Bragança Paulista, lá tu não sai do lugar, velho. E outra, ele vai parando, hein? Ele vai parando em cada cidade. Ele para em Extrema, ele para em Camandukaya, ele para em Estiva, ele para daqui. Ele para em Pousa Alegre. Ele vai parando nas mudas viárias, mano. E isso aí é 5 a 10 minutos. No normal não é nada, mas no acumulado, quando tu acumula, no acumulado dá 60, dá uma hora e meia, mais. Então o estédulo que tu vai fazer de 4 horas de viagem, tu faz 6 horas de viagem, 7 horas de viagem. Ele fica muito louco. Chega em casa, é muito tarde, mano. Eu, pelo menos, sou do litoral. Eu acho que esse aqui que eu vou pegar agora, o Santa Cruz, ele já vai direto, entendeu? Ele vai direto, ele não para nem em nenhuma cidade. Olha, olha o que está achando ali, olha. Não sei se dá para ver, olha. Olha, tudo aqui, olha. Dá para ver? Isso aqui, olha. Um, dois, três Todos agasalhados Todos agasalhados Começou a frio Eles meteram o casaco com os cachorros Melhor do que os cachorros doentes Não é não Sai então Esperar um bom zão Esperar um bom zão Esperar um bom zão Acabou ouvindo que todo mundo ele tá nem Tá com vocês aí Venha pra Minas também Vai pra São Vicente, vem pra Minas Não, vai pro litoral Litoral é melhor na hora Só pra gastar as bicas mesmo Frente a praia Comer a vera mesmo Comer mesmo Frutos do mar Lagosta, camarão, peixe Vai pra Santos Aí se tu quiser sossego mesmo Aí tu vem pra cá Fica sossegado Vai pra se divertir Se tu for cachorrinho aqui Tu é bem tratado Tem até Os cachorros grandes Maluco Grandãozão mesmo Uns fila grandes Um casaco aqui Compartilha aí Deixa o like Não esqueça de subscrever Estuda Caralho Eu bombei na Facuma Puta que pariu Peguei um DP da Facuma Que bobeira Era só acessar o chat lá Na data que ele falou Eu acessei o chat Pelo Pelo Uma Outro link Que eu achei que fosse Esqueci de comentar Nossa Mano Eu tenho maior erro Caralho Ainda apertei a mina Pô, tu tá fazendo bagulho Ah, não, tô E eu mesmo esqueci De comentar no bagulho No link oficial Aí eu falei Pô, o senhor O senhor me zerou Mas eu comentei Em outro link Eu não fui no link oficial Mas eu fui no link Da faculdade Aí ele falou Que vai ver Tá vendo Olha, olha, olha Olha eles aí Tudo de casaquinha Lá Lá de casaquinha E é pro novo É um bagulho bom É tipo lã É jacutinga É lã de jacutinga Olha o outro ali É de jacutinga É tudo de jacutinga Tá ligado Aquele bagulho caro Lá Tem uma cidade Chamada jacutinga Ela é campeã Em fazer lã E o caralho Agora acumulou Poços de Caldas São Paulo Sertãozinho Eu acho Tipo, juntou Três ônibus juntos Uma pá de cachorro Rolando Desconseadão Tá um cachorro O cachorro colando O cara ali Pediu um bagulho Lá Todo mundo no cu na mão Mano Tá saindo de Santa Cruz Acho que é esse aqui Que vai pra São Paulo Meu ônibus ali Meu ônibus tá saindo dali Meu ônibus ali Ó O ônibus tá Desestacionado Mas tu tá em Stívia Tu vai pra Cambuí Tem que ter um horário Pra tu ir Pra lá Não Pousa Uma cidade atrás Tu tem que pegar Uma cidade atrás Pra poder ir pra frente Tá ligado O bagulho não faz sentido O bagulho não faz sentido nenhum Eles deveriam escadular Ou imaginar Que a pessoa vai sair num horário Vai sair num horário Entendeu? Ou revezar entre empresas Por exemplo Falar Um liga pro outro Fala assim Eu saio às nove Tu pode sair ao meio dia Não Sai ao meio dia E tu Depois eu saio Às quatorze E tu Às quatorze Entendeu? Algum tipo de Algum tipo de De mecanismo Pra sincronizar Sistematizar Os horários Das companhias É só uma conversa Uma planilha Mostra uma planilha E fala assim Pô Eu posso sair às treze Tu não pode sair às onze Ou ao meio dia Que aí Se a gente sair junto Quem tiver em outro horário Não vai ter outra hora Não precisa ser um horário De meia e meia hora Pode ser uma hora De duas De duas horas Só que aconteceu Deu uma brecha aqui De Cambuí Ter das duas E quarenta e cinco Foi o horário Que eu queria pegar Que eu sabia Que tinha Que tava lotado Pô Beleza Aí tu vai Falar Vou pegar outro Vou pegar o Bragança Né? Em outro horário Aí adivinha A Cambuí Lantinha De Cambuí De Estiva Pra Cambuí Quer dizer Revisou o horário Totalmente errado Aí fudeu Eu acho que é isso aí Falou galera O busão chegou Aí compartilha Deixa o like aí Não esqueça de se inscrever Aí Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí